Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar os demais deputados presentes aqui, os servidores da Casa, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Nós vamos passar aí um videozinho da Associação dos Servidores do Incapé, que estão fazendo uma campanha e nós estamos próximos à votação do orçamento. Então, gostaria de pedir ao Luciano que passasse esse filme que foi editado pela Associação dos Servidores do Incapé. Por favor. Meu nome é Selene Ramertesch, moro aqui nessa propriedade há 38 anos, sou agricultora há 38 anos e 26 anos eu já trabalho com agroecologia e agricultura orgânica. E sou uma das fundadoras da Associação Amparo Familiar. Eu tenho orgulho de ser produtora familiar. Essa é a minha vida. E aqui eu dou a minha contribuição para ter comida de verdade na mesa do capixaba, todos os dias. Olha, no início não foi fácil de conseguir produzir, mas graças ao trabalho dos profissionais do Incapé, que deram uma boa assistência e conseguimos produzir e crescer bastante a produção. E hoje temos 60 propriedades certificadas e mais de 80 famílias estão trabalhando nessas propriedades, fornecendo comida de verdade na mesa do capixaba. Graças às pesquisas do Jacimar, por exemplo, o nosso município tem a maior produção orgânica hoje no Estado do Espírito Santo, mas é muito pouco. Precisamos de mais ajuda. O pessoal do Incapé tem muita boa vontade e tem muito conhecimento também, só que não tem as condições ideais para o trabalho. Já cheguei a perder colheita inteira por falta de assistência técnica. E não é fácil. A gente vê estrutura, salário, está tudo defasado. E o reflexo disso é visto por toda a cadeia de produção. O senhor governador e o senhor secretário de agricultura precisam reconhecer isso e dar mais atenção ao Incapé, urgentemente. As pessoas têm que lembrar. Para ter comida na sua mesa, tem que ter comida na mesa dos servidores do Incapé também. Assim, Associação dos Servidores do Incapé. Então, nós queremos dizer que a agricultura familiar do Estado do Espírito Santo é uma agricultura muito importante. Nós temos milhares de propriedades rurais que precisam de assistência técnica, principalmente da extensão rural. Nós devemos muito aos pesquisadores do Incapé. Nós devemos muito lá na cafeicultura, lá na agricultura, na fruticultura, na pecuária, grandes trabalhos. E isso faz um bem enorme à economia do Estado do Espírito Santo. Nós estamos agora para votar no orçamento do Estado. Mas não podemos deixar de entender que, se nós investirmos em uma das nossas principais fontes de renda, nós teremos um Estado mais equilibrado. E a agricultura, o investimento mais importante que se possa ter é a assistência técnica. Ali naquela associação da Selene, que é uma agricultora, que é uma agricultora da agricultura familiar, da agroecologia, ela é um símbolo de resistência e também de trabalho. O Jacimar, que é um servidor público do Incapé, que tem feito um trabalho muito importante, principalmente na pesquisa, em todas as linhas, mas principalmente na olericultura, isso dá uma segurança enorme àqueles que querem produzir alimento. Aqueles que querem colocar na mesa dos capixabas um alimento saudável, um alimento que possa não apenas encher a barriga, mas que possa trazer saúde para o corpo. Estava conversando com o subsecretário da Saúde, o Fabiano, e ele estava dizendo que está assustado com tantas pessoas morrendo de câncer e chegando com o problema ainda na sua juventude. E principalmente problemas de leucemia. E nós sabemos agora que lá na França, uma pesquisa, o alto índice do mírio transgênico tem criado um problema seríssimo, aumentado três vezes mais o problema do câncer para os animais que fazem uso do milho transgênico. Então, para que a gente possa diminuir isso, é necessário investir na assistência técnica, é necessário valorizar a agricultura familiar, é necessário entender que esse segmento tão importante e tão presente precisa de ser orientado da maneira correta. Então, hoje no Estado, nós estamos vendo inúmeros altidores e também inúmeras mensagens para os parlamentares municipais, para os parlamentares estaduais, para as pessoas do governo, clamando e dizendo nós precisamos melhorar a assistência técnica do Estado e melhorar a assistência técnica significa melhorar o Instituto de Pesquisa e Extensão, o INCAPEC. Por quê? Porque às vezes o nosso agricultor, ele quer fazer a diversificação. Quando eu comecei trabalhando aqui nessa casa no primeiro ano, nós colocamos uma emenda parlamentar de menos de R$ 100 mil para aquisição de mudas, para incentivar a diversificação. O ano passado, para esse ano, nós já tivemos que colocar uma emenda parlamentar, e eu aqui agradeço a compreensão do Juliano, que ajudou na liberação desse recurso, de praticamente R$ 200 mil. Para o ano próximo, R$ 400 mil já é pouco. Então, se nós tivéssemos hoje mais de R$ 1 milhão para subsidiar o agricultor com mudas de diversificação frutífera, o agricultor está ali para fazer esse trabalho. Nós moramos ali no norte do Estado, e, apesar de ser importante a mineração, importantíssima a mineração, mas é um bem finito. Nós encontramos com centenas e centenas de carretas carregando pedra todos os dias, mas encontramos poucas carretas, transportando alimento, transportando fruticultura, olericultura para o Estado do Espírito Santo, para o país. E, se nós tivermos uma assistência técnica comprometida, pesquisadores comprometidos e valorizados, nós teremos, sim, uma agricultura familiar com mais riqueza e um alimento com mais qualidade. Ali nós temos, nós tivemos naquele vídeo, a apresentação de uma agricultora que tem feito um trabalho maravilhoso e de um técnico comprometido, assim como dezenas de técnicos comprometidos com a agricultura orgânica, com a agroecologia, com a agricultura que possa trazer não apenas volume, não apenas que possa trazer lucro, mas que possa trazer principalmente saúde. Então, mais uma vez, queremos parabenizar essa iniciativa da Associação, dos Servidores Públicos, do ICAPE, e, ao mesmo tempo, dizer o que eles disseram. Vamos aproveitar nesse orçamento e vamos olhar esse Instituto com bastante sensibilidade e entender que esse Instituto faz um bem enorme aos agricultores familiares, principalmente do Estado do Espírito Santo. E fazendo o bem aos agricultores familiares, aqueles que produzem alimento, vai estar fazendo o bem a todos os capixabas. Fazendo o bem aos capixabas, com certeza vai estar fazendo o bem à economia do Estado do Espírito Santo. Portanto, fica aqui o nosso pedido, fica aqui o nosso registro. Nós sabemos que a assistência técnica é fundamental. Muitas pessoas querem plantar uma variedade, mas precisa de ter alguém que pesquisou, que aprendeu para ensinar, para não ter prejuízo. No mais, eu quero agradecer os deputados presentes, agradecer os servidores da Casa e pedir a Deus que abençoe o nosso dia, a nossa semana. Uma boa tarde a todos. Obrigado.